Olá, eu havia feito um vídeo há pouco tempo mostrando como juntar, separar e juntar o áudio com o vídeo aqui no Shotcut e o amigo Juan Silva, ele fez a seguinte pergunta Oi cara, tudo bem? Infelizmente você cometeu um erro grave nesse vídeo, irei corrigir apenas para não dar problemas depois Quando você separa o áudio original, ele não separou o áudio, apenas fez uma cópia do vídeo em uma trilha de áudio Tanto que se você dessincronizar e mandar mixar de novo, ele vai como se fosse inserir o mesmo vídeo Então, muito obrigado Juan por você ter comentado dessa forma aqui no meu canal, você alertando por isso Eu não havia percebido e eu vou fazer um vídeo para mostrar Bom, o que o Juan está dizendo é o seguinte, eu tenho esse vídeo aqui, olha, eu vou arrastar para a timeline Olha só, então eu tenho uma trilha aqui de áudio, né, também junto com o vídeo, claro, o vídeo está com o áudio Então, eu tenho aqui um vídeo com o áudio, veja Sal da terra e luz do mundo Muito bem, então eu quero separar esse áudio do vídeo Ó, eu vou separar, clicar com o botão direito Deixa eu dar um corte aqui para você entender melhor Pera aí Vou cortar aqui, beleza Olha só, então eu vou separar o áudio do vídeo Clica com o botão direito, vou separar áudio Acabei de separar Mas veja que o Shotcut, na verdade isso aqui, ele apenas fez uma cópia, igual o Juan falou Fez apenas uma cópia da trilha de vídeo na trilha de áudio Por isso que aqui aparece apenas o áudio Veja, eu vou arrastar aqui para você ver, ó, está na trilha de áudio Ó, não vai aparecer nada Veja que aqui está na trilha de áudio Mas se eu pegar, arrastar para subir para a trilha de vídeo Veja que volta a ser um vídeo novamente Olha aqui Veja, está vendo? Então É isso aqui que o Juan quer dizer Por isso que o vídeo que eu fiz, como você separar o áudio do vídeo e depois juntar de novo Digamos que você faz alguns cortes aqui, ó Deixa eu ajustar aqui, peraí Ó, digamos que eu faça alguns cortes Fiz vários cortes aqui Vamos supor que eu deletei essa parte E agora eu quero juntar novamente, ó Eu vou juntar A trilha de áudio aqui com a de vídeo Então eu vou clicar, segurar e arrastar para cima Veja que voltou o áudio aqui para cima Mas na verdade É apenas o próprio vídeo Certo? No entanto que se eu pegar Separar novamente Ó, eu vou desfazer E levar ele aqui para cima Ó, ele volta a ser uma trilha de vídeo É isso aqui que o Juan estava dizendo Por isso que se eu pegar Deletar aqui o áudio original Ó, eu vou deletar o áudio original Pegando o áudio aqui da biblioteca do YouTube Vou arrastar aqui para dentro do Shotcut E eu quero levar para a trilha de vídeo acima Ó, se eu tentar fazer isso Veja o que vai acontecer Vai ficar preto Aqui Então é por isso que se você pegar um áudio que não é original do vídeo E tentar colocar aqui Colocar junto com o vídeo Tentar subir ele para dentro do vídeo Vai ficar preto Por quê? Porque Na verdade O Shotcut Quando ele separa o áudio Ele apenas está fazendo uma cópia Do vídeo Na trilha de áudio E aí quando você sobe Esse áudio para a trilha de vídeo Você vai ver Igual eu mostrei ali Se torna Novamente Um vídeo Tá bom? Então muito obrigado Juan por você ter feito essa pergunta Você ter Alertado sobre isso Foi muito bom Muito bom contar com a sua presença aqui no canal Até o próximo vídeo Muito obrigado Tchau 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 Tchau